Gente, vamos começar o campeonato mundial classe B Aqui da lata, o R2, B Vamos trocar de carro É um B, né? O melhor B é esse aqui 6.4, 6.8 Aceleração D é 7.4, ninguém supera, eu acho Tem 7.7 aqui, mas a velocidade é 5.4 Eu vou com Camara SS Vamos lá iniciar a corrida classe B, campeonato mundial Pagamento 9 mil reais 9 mil conto Cheve Camaro, ano 10 mil Classe B, 481 Até que é novo, né? 10 mil, então em 2018 Esse jogo foi lançado em 2014, sei lá Não sei que ano esse jogo foi lançado, acho que foi menos Eu não sei que ano esse jogo foi lançado Em 2013, segundo ano, nova geração, a atual geração Foi em 2014, eu esqueci das datas aqui Local sonou-me Estados Unidos-América no amanhecer Vamos iniciar a corrida primeira de duas? Esse carro é um presente por eu ter jogado Forza Motorsport 3 Eita, bebezão! Eita, bebezão! Olha a torcida Olha a torcida Vamos lá Olha a torcida Aqui vamos lá O que é isso? Vamos lá! Droga, eu estou dirigindo mal aqui porque eu estou confundindo a pista Vamos lá! Um segundo diferente do carro de trás Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamo lá, eu sempre confio no meu dedo e segurei o dedo. Elias, que é o Brasil! Vamo para a segunda corrida. Vamo lá, vai! 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 Vamos lá Primeiro colocations Primeiro colocado Primeiro colocado Primeiro colocado Vamos lá Vamos lá... Vamos lá... Depois da primeira volta... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Isso vem aqui na clima... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Oh, bró, como é que era? A gente vai estar lá, não precisamos fugir no escuro. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro colocado galera. A Luís Clube do Brasil! Campeonato completado primeiro. Tem conquista, vamos ver se tem conquista aí. Temos série 100. Conquista desbloqueada. Série. Divisão especialista agora. Bom, vai ficar para amanhã, março de 2018. Hoje é 28 de fevereiro de 2018. Vai ficar para março de 2018 essa corrida aqui. Gente, obrigado por assistir este comentário e like e sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus e até a próxima corrida. Tchau. Tchau. Tchau.